Oi, oi o trem Oi, oi 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 o Quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação É o trem das sete horas, é o último do sertão Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral A CIDADE NO BRASIL